Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos sempre a alegria de estar juntos porque a nossa vida de igreja é este caminhar juntos em direção a Deus caminhar como povo um povo escolhido por ele marcado pela graça do nosso batismo acompanhado pela vida da igreja que nos pastoreia, que nos conduz nos leva para frente para que nós não desanimemos no correr dessa nossa estrada da vida a sabedoria da igreja faz com que ela primeiro nos ensine através do ano litúrgico com o qual nós percorremos os mistérios de Cristo a cada ano celebrando o seu mistério principal que é a sua morte e a sua ressurreição especialmente nos domingos e como reflexo, chamemos assim deste mistério de Cristo celebrado nós celebramos aquilo que diz respeito a Nossa Senhora, aos apóstolos aos mártires, aos santos nós celebramos juntos os acontecimentos da vida da nossa igreja aquilo que é próprio como estamos vivendo este tempo de sírio dessa forma nós nos alimentamos espiritualmente nós crescemos temos a grande permanente novidade do Cristo que morreu e ressuscitou para nos salvar e esta permanente novidade ela se desdobra em muitas coisas na nossa vida cristã assim, quando o Papa Bento XVI proclamou o ano da fé e nos pediu para celebrarmos juntos também os 50 anos da inauguração do Conselho Vaticano II quando pôs diante dos nossos olhos o fato da igreja ter celebrado a promulgação do Catecismo da Igreja Católica exatamente há 20 anos então a igreja pede que nós retomemos essas verdades da nossa fé que as conheçamos mais e nós aprofundamos aquilo que faz parte do conjunto do que nós acreditamos esse é o esforço que nós queremos fazer daí que durante este ano da fé como eu comecei há poucos dias com você antes do sírio nós estamos retomando conhecimentos que já fazem parte do que nós acreditamos quando eu digo creio na igreja procuro conhecer mais o que significa esta profissão de fé na igreja quando nós falamos de igreja nós pensamos também naquilo que é a pregação constante de nosso Senhor que é a pregação a respeito do reino de Deus se formos lá a constituição do concílio Vaticano II sobre a igreja está escrito assim o Senhor Jesus deu início a sua igreja pregando a boa nova isto é a vinda do reino de Deus prometido há séculos pelas escrituras este reino se torna visível aos olhos humanos por intermédio da palavra dos atos e da presença de Cristo a palavra do Senhor se compara a semente lançada ao campo os que a ouvem com fé e aderem àquele que é pequeno rebanho de Cristo recebem o reino de Deus o reino de Deus chega com este anúncio e ali já estava toda a semente daquilo que deveria ser a igreja os milagres de Cristo também comprovam que o reino de Deus já chegou à terra o reino de Deus já está presente mas ele tende a crescer a se espalhar cada vez mais e o Senhor nos entrega esta responsabilidade de contribuir para que o reino de Deus chegue acima de tudo o reino se manifesta na própria pessoa de Cristo e a igreja assim foi enriquecida com os dons do seu fundador e a igreja se constitui como aquele germe aquela semente e o início do reino na terra ela é visibilidade deste reino de Deus malgrado todos os eventuais limites que nós como pessoas humanas possamos ter a igreja já é visibilidade deste reino de Deus onde Jesus Cristo é acolhido onde Jesus Cristo é aceito onde se professa a fé em Jesus Cristo ali o reino de Deus se faz presente nosso Senhor usou muitas imagens muitas comparações para falar a respeito da sua igreja que é esta semente do reino de Deus da mesma forma que a revelação do reino de Deus foi proposta no antigo testamento através de diversas figuras a natureza da igreja também é manifestada e o concílio Vaticano II recolheu essas imagens de uma forma magnífica várias imagens mostram as comparações para nós entendermos a igreja depois de uma escola de vida durante uma viagem na qual formava seus amigos escolhidos para a missão de levar a boa nova a todos indica-lhes o modelo do discípulo justamente em Bartimeu cego mendigo sentado à beira do caminho e morador de uma cidade de má fama mais do que os alunos aplicados na escola do caminho seus apóstolos aquele que era rejeitado por todos sobre o qual muitos teriam perguntado sobre eventuais culpas é apresentado pelo evangelho de São Marcos como modelo do verdadeiro discípulo Bartimeu é daquelas pessoas que não deixam escapar uma boa oportunidade ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando e agiu com prontidão gritando no meio do povo mesmo quando a turma do deixa disso quis calar sua boca era um mendigo da luz queria enxergar como tantos homens e mulheres jovens ou adultos de nosso tempo que pedem a esmola da luz verdadeira querem conhecer a verdade quem sabe as a palpa delas faz pensar nas muitas situações em que nosso tempo quer calar a voz da fé para que se torne apenas um fato privado com a pretensão de que desapareçam todos os sinais externos das convicções religiosas que sempre geraram cultura e valores Bartimeu gritou em voz bem alta a sua fé para dizer a todos que Jesus é o Messias prometido querido irmão querida irmã há gritos entalados eu eu ouvi e vi muitos deles nas multidões do sírio de Nazaré de 2012 que querem chorar e espernear pelos valores do evangelho e da dignidade das pessoas humanas há gente que quer dar o salto da fé como Bartimeu para sair do meio da multidão Jesus quer através dos cristãos de hoje aproximar-se de cada uma dessas pessoas para perguntar o que queres que eu te faça para tanto caríssimo irmão caríssima irmã é necessário dar um trato de atenção e carinho a todos os que estão afastados ou se sentem afastados lá na margem dos lagos da vida ou quem sabe lá na correnteza violenta dos rios da existência ou na escuridão das vielas em que se escondem há pessoas suplicando a esmola da verdade restou de novo a palavra do Senhor aclamai a Jacó alegremente cantai hinos a primeira das nações soltai a voz cantai dizei Senhor salva teu povo o que restava de Israel pois vou trazê-los de volta do país do norte dos extremos da terra e de reuni-los entre eles o cego e o aleijado a mulher grávida e a parturiente em grande multidão voltam para cá chegam chorando suplicantes eu os traslado faço-os caminhar entre torrentes de água por caminhos planos onde não tropeçam eu sou pai para Israel Efraim é o meu filho querido norte traslado reunião de multidões cego aleijado mulher grávida parturiente torrentes de água caminhos onde as pessoas não tropeçam qualquer semelhança com o que vivemos no sírio não é coincidência é providência querido irmão querida irmã cabe nos encontrar as formas adequadas para dizer a muitas pessoas coragem levanta-te Jesus te chama a cura das pessoas e das multidões virá pelo encontro com o Senhor que é Deus verdadeiro e homem verdadeiro a igreja servidora e colaboradora da verdade renove suas disposições para anunciar integralmente o evangelho no ano da fé esta será uma ocasião propícia a fim de que todos os siéis compreendam mais profundamente que o fundamento da fé cristã é o encontro com o acontecimento com uma pessoa que dá a vida a um novo horizonte e desta forma o rumo decisivo fundamentada no encontro com Jesus Cristo ressuscitado a fé poderá ser descoberta e redescoberta na sua integridade em todo o seu esplendor também nos nossos dias a fé é um dom que se deve redescobrir cultivar e testemunhar para que o Senhor conceda a cada um de nós vivermos a beleza e a alegria de sermos cristãos permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta com muita alegria conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nós vivemos ainda e com muita alegria num ambiente de sírio durante esses dias nós tivemos a alegria de recolher aquilo que as pessoas nos deram com essas pessoas que ajudaram na coleta do sírio para a fundação Nazaré de comunicação daqui a alguns dias depois que o banco nos confirmar todas as contas que nós fizemos eu poderei trazer-lhes exatamente aquilo que foi o resultado é em torno de 99 mil reais mas depois eu lhes trago o número certinho saibam que com essa importância que as pessoas nos deram durante o sírio nós vamos completar o necessário para os equipamentos do novo caminhão de transmissão digital equipamentos que nós precisaríamos completar porque tínhamos conseguido uma ajuda externa mas nos faltava uma parte do dinheiro e de onde veio da generosidade das pessoas por isso que digo que você é responsável por aquilo que nós fazemos em nossos meios de comunicação porque você aceitou ser muito concreto muito prático e posso dizer-lhes que é sempre uma alegria um dom de Deus quando nós verificamos até aquilo que as pessoas escrevem teve uma pessoa que vejam só colocou nessas cestas de coleta uma lembrança lembrança dos meus 15 anos Yasmin não tem um sobrenome mas certamente tem o coração sabe Deus o que significa quando a Yasmin colocou isso aqui ou sua mãe ou alguém significa o coração porque essa lembrança dos seus 15 anos ela quis que fosse colocada ali perto junto de contribuição para a Fundação Nazaré de Comunicação no Sírio de Nazaré nós recebemos no meio dessas ofertas muitas cartas bilhetes eu selecionei alguns para trazer eles Nossa Senhora de Nazaré me ajude a passar no vestibular este ano abençoe a minha mãe minhas tias também o meu primo Nossa Senhora de Nazaré eu queria que meu irmão parasse de fumar cigarro apenas gi a assinatura Deus sabe quem é e tenha certeza de que esse pedido escrito com tanto carinho por essa jovem traz o seu coração eu quero que ela se sinta como todas aquelas outras pessoas com quem me encontrei nesses dias de sírio experimentem a graça de Deus experimentem a oração de Nossa Senhora porque eu tenho a certeza de que a Virgem Maria acompanha lá do céu como a igreja ensina que ela acompanha a peregrinação da fé dos cristãos aqui nesta terra tenha certeza de que ela acompanha e acolhe e leva como fez nas Budas de Caná as necessidades nossas a Jesus seu filho tem um bilhete assinado por Cleonice minha mãe obrigado pela graça alcançada pelo ponto que consegui vencer mãe eu te amo da tua filha que te ama Cleonice não sei que graça foi mas tenho a certeza de que esta multidão de gente que se apresenta no sírio quantas mãos erguidas quantas pessoas eu tive alegria de abençoar em nome de Deus e quantas realidades no coração das pessoas quanta gratidão que se expressa aqui uma outra pessoa colocou Pará Brasil com Dom Alberto Taveira feliz e abençoado sírio Dona Meg Margarida um abraço Dona Meg a senhora colocou junto aqui a sua oferta feita de muita simplicidade mas tenho a certeza feita de muita generosidade e muito coração eu quero dizer a você que nenhuma dessas coisas que as pessoas nos mandam os escritos a ajuda que enviam para a Fundação Nazaré de Comunicação nada é desprezado tudo tem importância da mesma maneira como você quando telefona quando manda o seu e-mail nós levamos a sério quando você faz uma observação sobre alguma coisa que aconteceu num programa de rádio televisão alguma coisa que saiu no jornal Voz de Nazaré tenha tenha a certeza absoluta nós queremos sempre levar a sério aquilo que você nos envia e quando eu me comprometo com a oração tenha a certeza de que coloco diante de nosso senhor as necessidades de todas as pessoas afinal de contas também no credo nós dizemos creio na comunhão dos santos da comunidade Bom Jesus querido Dom Alberto eu escrevo esta carta somente para lhe dizer que gosto muito do seu programa e fico a sua escuta todos os dias portanto eu escrevo pedindo que rezem por mim e pela minha família Dom Alberto eu lhe desejo tudo de bom e que Deus continue sempre abençoando a sua vida e a vida de cada um de nós e sempre confie na sua missão por isso lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo que não esqueça da minha família e de todo o povo de Deus eu sou uma líder da pastoral da criança e sempre continue me dando forças para a minha caminhada porque eu sou uma das escolhidas de Deus Dona Sabina Teodora da Silva ela é do ramal Jacundair comunidade Bom Jesus em São Domingos do Capim muito obrigado Dona Sabina quando a senhora acompanha os nossos programas a delicadeza o que a senhora revela o seu engajamento de igreja sua participação na pastoral da criança a sua alma que se expressa na carta que a senhora envia muito obrigado essas coisas nos fazem sentir que somos essa família de Deus a igreja sobre o qual nós refletimos agora mesmo nós somos a igreja de Cristo somos responsáveis uns pelos outros compartilhamos a nossa vida de igreja queremos caminhar juntos e ajudar-nos reciprocamente de Ananindeua uma pessoa que nos escreveu chama-se Maria José dos Santos Siqueira vejam que beleza ó virgem mãe intercede junto ao teu filho Jesus por mim peço-te encarecidamente que me ajudes a conseguir um emprego para eu poder comprar a minha casa própria venha aos teus pés humildemente te pedir misericórdia pela minha vida e de minha família e te peço olha por todos os paraenses e por todos neste mundo em que vivemos sei que tu tens intercedido junto ao teu filho amado Jesus por milhões de pessoas mas olha olha só um pouquinho por mim reconheço que muitas vezes fui uma pessoa maldosa mas sempre perdoei e continuo a perdoar os meus algozes perseguidores e todos aqueles que tramam contra mim sei que Deus é maior sei que está junto dele eternamente e confiante obterei a minha bênção que vai chegar estou chorando as palavras são tantas que não caberiam em nenhum papel mas tu sabes o que o meu coração precisa te agradeço todas as bênçãos recebidas através de tuas poderosas mãos que chegam ao teu filho amado Jesus muito obrigada estarei esperando ansiosa pela tua resposta Maria José do Santo Siqueira querido irmão querida irmã quantas pessoas não escreveram não se manifestaram mas o seu coração chegou até o carinho de Nossa Senhora o carinho materno quando alguém escreve quando alguém coloca uma lembrança de 15 anos quando a pessoa dá a sua ajuda quando ela estende as suas mãos quando pede a bênção quando eu vi crianças muito pequenas elevando as mãos quando a imagem de Nossa Senhora passava eram manifestações de muito carinho é interessante acho que você percebeu por estas cartas que eu li todas as pessoas fazem referência ao fato de que em Nossa Senhora depois a pessoa é encaminhada para Jesus daí que eu não posso concordar quando algumas pessoas dizem que nós paramos em Nossa Senhora nunca aconteceu isso na igreja todas as pessoas que se aproximam de Nossa Senhora com devoção e com carinho ela que é a mãe e modelo da fé nos faz passar imediatamente aquém de direito quem é o Salvador é Nosso Senhor Jesus Cristo como canta o Padre Zezinho ela não é deusa nem é mais que Deus mas sabemos que neste mundo depois de Jesus ninguém foi maior desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Amém